Quando a caça vir, ela vai vir pela frente Quando ela botar as patas, ela vai puxar com a boca Quando ela puxar, vai pegar as pernas da caça Será mais ou menos assim, pessoal Ela vem aqui e bota as patas, quando chegar ela vai puxar Quando ela puxar, veja o que vai acontecer Aqui, pessoal, você já teria pegado a caça E assim, podendo se manter vivo